Olá! Este modelo de sandália rasteira em multitiras é um exemplo de hit de moda para o verão 2016. Os detalhes em brilho metalizado, presente nas tiras e no salto, oferecem beleza e sofisticação. O solado é aderente e flexível, o que possibilita a firmeza ao caminhar. Eu adorei! Até logo!